Bom pessoal, aqui vai sair um banheiro, só que esse banheiro aqui ó, olhando aqui ó, ele tá dentro da casa, ele não tem lugar de você colocar janela, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Então o que a gente tá fazendo aqui ó, a gente tá fazendo isso aqui ó, nós vamos fazer uma, fazer viga né, a viga vai apoiar ali em cima daquela viga lá, em cima dessa outra viga aqui, viga nessa lateralzinha e viga nessa lateral, porque como apoiou a, no caso aqui tá apoiado a madeira, praticamente 5 centímetros em cima dessa viga aí, então não dá pra levantar o tijolo fora fora, então não tem que fazer duas viguinhas de concreto aqui. Então essas vigas aqui, vai me fazer fazer uma, uma clarabóia aqui ó, nós vamos fazer uma clarabóia aqui ó, então nós vamos agora fazer essa viga, daqui pra cá é gesso acartonado, e daqui pra cá é um vão que vai ficar aberto pessoal, esse vão aqui ó, vai ficar aberto, vai passar pra cima do telhado, vai passar pra cima do telhado e nós vamos colocar janela pra abertura de iluminação e ventilação. Então depois tem aqueles caibros lá ó, tem um caibro lá né, ó, tampar aqui o sol aqui, tem um, dois, é, três, quatro, quatro caibros, é, um, dois, três caibros, nós vamos tirar os caibros e vamos destelhar aquela parte no rumo dessa clarabóia aqui ó, esse volume, e aí vai ter lá em cima a iluminação, lá em cima vai ter a iluminação, lá nós vamos fazer uma, uma, uma cobertura, e vamos colocar uma janela nesse sentido aqui ó, desse lado aqui, pra pegar a, o, o mau cheiro tem aqui, vai, sobe, né, então o ar quente pro banheiro sobe tudo e vai lá pra cima. Então, essa, essa vai ser uma, uma clarabóia que vai ser feita. Então aqui é uma viga de ferro estrivado, viga de ferro estrivado, ferro estrivado, e é uma viguinha de 15 centímetros de altura, tá? Lá também é viga, então fechamento de viga de 15 centímetros de altura. Porque aqui, vocês lembram, em alguns vídeos anteriores, sobre reforma, que aqui era um único banheiro, então resolvi fazer dois banheiros, ó, aqui é o outro banheiro, ó, aqui é um outro banheiro, ó, então esse banheiro tem a janela aqui, ó, agora esse não tem, então esse nós vamos fazer lá, ó, vamos fazer uma, uma clarabóia lá, tá bom? Isso aí, pessoal, é, é o que a gente faz aqui, ó, que é pra ter iluminação e ventilação. Jesus podia colocar um exaustor, sim, podia colocar um exaustor, mas nós vamos trabalhar aí com clarabóia, porque aí eu peço, eu consigo mais iluminação e mais ventilação aqui. Pessoal, é, quer assistir como que vai ficar isso aí? Então comenta aqui embaixo se você quer ver o resultado final, a parte de levantamento de tijolo, a parte de término lá em cima da clarabóia, se inscreva no canal, aciona o sininho para receber a notificação do próximo vídeo, porque no próximo vídeo, pessoal, nos próximos vídeos, né, nós vamos filmar sendo feita essa clarabóia aqui, vamos filmar também a parte de acabamento dela e onde vai ser a janela, tá? Você vai ver pronto isso aqui depois, como é que vai ficar show. Mas pra isso eu quero pedir pra você se tornar amigo do canal JTR Construção, se inscrevendo aqui e deixando o like e comentando. Josias, mostra pra gente depois como é que vai ficar, hein? Beleza? Vamos ver se nós chega aí rapidinho aí, bater aí 10 mil likes aqui nesse vídeo aqui. Um abraço pra vocês, espero você, meu amigo, no próximo vídeo. Fui!